Olha só meus amigos, a dica de hoje, prepare-se, olha só, para você que está começando, é uma dica legal, bem simples, legal, coisas que eu me matei muito no começo, ficava chapando massa, caindo, chaparra e caia. O que acontece, agora está vendo aqui, em cima de porta sempre fica esse vãozinho aqui, olha só, esse vãozinho aqui, um vãozinho aqui que cabe uns 3 centímetros de massa para vocês fazerem, olha aqui, cabe quase uma mão, é muito difícil gente, eu estou rebocando lá por dentro e vou encher junto com o reboco e pondo um pedacinho de massa, para que gente? Para quando eu for rebocar, aqui dessa talbinha para o final do batente aqui, que eu causei aqui em cima, eu deixei 1 centímetro, para que? Esse 1 centímetro de massa para me rebocar, fica facinho na hora de requadrar, esse é um truque tão simples, mas ajuda muito, você vai ganhar aqui uma hora de serviço ou mais, se é de você passar um monte de tempo requadrando, você faz rapidinho, entendeu? Aqui gente, do mesmo jeito, vocês reparam, que aqui no final do dia, quando sobra alguma massa, eu pego e faço assim, eu junto toda a massa que sobra, eu vou jogando aqui nesses buracos, aí eu vou, jogo massa no canto aqui, e aqui eu corto aqui, corto aqui deixando um pouco aqui para o batente, para quando eu for rebocar, está fininho aqui, vai pegar um reboco aqui de 1 centímetro, 1 meio centímetro, aqui é só cortar mais um pouquinho, eu corto bonitinho assim, para ficar legal, para o reboco não dar muito trabalho, é uma dica muito boa, é assim que eu faço, é por isso que o serviço vai rapidinho, olha só minha gente, aqui ó, eu vou enchendo de massa, aqui e vou pondo caquinho de tijolo, certo? Você vê que aqui a taubinha, a taubinha aqui ficou aquilo que eu falei, a taubinha está 1 centímetro para cima, em cima do portal, então é muito fácil, eu vou mostrar para vocês como é que eu faço, tá bom? Olha só, aqui eu põe a massa, e eu vou socar essa massa, até essa massa ficar bem lá para onde eu for, para cima da taubinha lá, aqui ó, eu vou com essa massa imprenso, lá em cima, olha, imprenso lá em cima, para cuidar no bloco em cima, tem que caprichar mesmo, entendeu? Aí aqui ó, para dar uma segurança maior aqui no buraco, para dar uma segurança maior, eu faço assim ó, eu pego aqui ó, caco de tijolos aqui ó, aqui da largura do bloco, e enfio aqui ó, para que? Para esse bloco ele ficar chumbadinho, ele vai até o outro lado, certo? Para poder ficar legal, entendeu? Para você ver como é que fica isso aqui gente, aí ó, aí aqui depois eu pego mais massa aqui ó, vou tirar daqui ó, e vou chumbar aqui ó, então soco bem aqui ó, vou chumbar, pego mais massa aqui ó, e vou chumbar aqui, que tá pertinho assim ó, entendeu? Agora ó, eu chumbo todo assim, pronto, tá legal ó, agora aqui eu vou encher de massa, ó, vou encher de mais massa, vou chumbar bem aqui assim ó, e aqui eu vou pondo mais, mais caco assim ó, vou pondo mais, mais caco assim ó, que eu quebro aqui ó, ó, certo? Aqui eu quebro aqui ó, para que? Para ele passar lá, botar assim ó, ó, entendeu? Ele vai ajudar a segurar, tá bom? Vai travar. Olha só, você vê que a massa transbordou né? Então eu venho aqui ó, com essa massa aqui ó, e já vou pegar aqui ó, já vou pegar ela, já vou passar aqui no bloco, olha só, aqui eu ponho mais aqui ó, ó, jogo mais massa aqui no bloco aqui ó, aí já trava, só que essa massinha que eu travei aqui ó, eu deixo bem fininha, menos do que eu reboco, certo? Aí aqui o que é que eu faço? Depois que eu passo todinha, deixo todinha assim ó, para ela grudar no bloco, para ela segurar, eu vou arrepeio ela assim ó, ó, viu ó, para o reboco pegar ó, deixo bem arrepeadinha ó, ó, pronto para o reboco, tá certo? Então gente, é uma dica, uma dica que eu dou para vocês, se gostou do canal, do vídeo, vai lá, se inscreve no vídeo ou no canal, ativa o sininho, gente, o seu like é muito importante, se vocês puderem deixar o seu like para ajudar o canal, eu agradeço muito a população, precisa de dicas boas, estou fazendo o máximo para passar dicas para vocês, tá bom? Então, aqueles que estão começando, aqueles que querem aprender, aqueles que já sabem também, é sempre bom, eu aprendo com os outros sempre, quando eu tenho alguma dúvida, eu peço aos meus colegas, sempre tive dúvida, porque na obra é infinita, ninguém sabe tudo na obra, nem os próprios engenheiros sabem tudo, às vezes eles aprendem com os mestres de obra, aprendem com os funcionários, pode perguntar com qualquer engenheiro, 50% ou mais do que ele sabe aprender na obra, ideias que as pessoas passam, tá bom? Então, um forte abraço, tchau, tchau, fui, até logo, fica com essa maravilha aí, ó, olha só, tá bom? Muito bom, muito legal, tchau, tchau.